Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus comigo está tudo bem Estou aqui, diretamente da praia de Manguinhos Chegou agora uma galera Que diz que é do Marabike Marabike, vamos lá E aí? Galera animada, ó Vieram lá de Vila Velha, né? Pra assistir já aqui, Manguinhos, ó Marabike! 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 Cadê, cadê? De Vila Velha, aqui, ó Marabike! De Vila Velha! De Vila Velha! Tomar açaí! Vieram tomar açaí aqui É Manguinhos que vocês vão tomar açaí? Vão tomar açaí na Nova Almeida Vão pra Nova Almeida? Vão tomar açaí Ah, tem um açaí maravilhoso lá Que eu não sei nem o nome do lugar Não vou exemplar lá direto É muito bom mesmo Ah, não, vamos só tomar açaí de bom, bom Gente, muito bom conhecer essa galera Muito animada, né? Eu saí pra passear com as vãinhas aqui, ó Mas encontrei com essa galera animada, olha Junto com a Galera Ai, ai, oi! Donaíra da Galera também, gente Ó, fantástico, povo animado, né? A gente fica dentro de casa A gente fica lá deprimido, ó Enquanto esse povo animado Vou chegar em casa, pegar minha bicicleta também E dar um valé por aí Gente, ó, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Deixem seu joinha, tá, gente? Uh! E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!